e aí vocês estão bem aí ó 6310 acabei de trabalhar com ele tô sabendo que vai recolher aí vou recolher ele vai ser desativado é a 3 110 então hoje aí 28 de janeiro o último dia de beleza vocês estão bem olha isso aqui gente o fim da era dos mondegos pelo menos os 2011 e hoje aqui tá finalizando suas atividades tá aqui conferindo direitinho é e já deram muito para a sociedade já era o já trabalharam muito a questão de articulado um dos melhores articulado que eu já dirigi a questão de agilidade a questão de a questão de visibilidade né carro bom para você trabalhar sabe tá nevias esse aqui coitado no último dia tomou uma cacetadinha é mas olha só isso e os mondegos aí tão tão indo embora e hoje eu fui privilegiado vamos dizer de ter trabalhado com esse aqui 110 eu achei que ele vim hoje para atrapalhar o que eu trabalho para mim a tabela é mas eu pensei nisso talvez ser a despedida e foi hoje o último dia dele operação assim como os demais é mas é tá aí os mondegos todos desativados fora de serviço e esse aqui especial tem um carinho por ele que eu trabalhei com ele uma época e isso aqui eu fui escalado nele 085 era um carro muito bom e lembrando que esses carros dinheiro da aviação campo belo né e aqui estou registrando os mondegos 2011 que hoje estão saindo de circulação e hoje é dia 28 de janeiro 2022 e o último dia aí e os mondegos e responderam 2011 e os mondegos que vieram da campo belo né e que foi uns carros que reforçou a nossa frota aqui com a empresa e ajudou muito mas tudo chega ao seu fim ele chega ao fim e esse aqui estão encerrando sua operação sua atividade e aí e aí Isso aqui levou uma cacetadinha. Foi. Então, rapidinho é isso. Acabou a era dos mondegos. Os mondegos 2011. Praticamente, todos desativados. O que vemos aqui, ó. O mar de mondegos. Todos se aposentando. Todos se aposentando. Então, gente. Vai, Adam.